É com imensa alegria que iniciamos a nossa live do Comitê Financeiro, que é uma promoção da CICS, Sindiloja, CDL, Secretaria Municipal de Finanças, CICS Serra. Hoje nós vamos tratar do tema soluções digitais financeiras e nós temos duas debatedoras de muita qualidade, temos a Janine Krieger, que é gerente de relacionamento, pessoa jurídica do Banco do Brasil aqui de Farroupilha e temos também a Adriana Razador, que é gerente financeiro do Grupo Migra, também aqui de Farroupilha. Eu vou começar, então, passando a palavra para a Janine, para te fazer uma breve apresentação. Seja muito bem-vinda, Janine. Obrigada. Meu nome é Janine, eu sou gerente de relacionamento, pessoa jurídica na agência de Farroupilha. Farroupilha, minha lotação é Caxias do Sul, mas eu atendo uma carteira aqui de Farroupilha no Banco do Brasil. Estou no Banco do Brasil faz seis anos e em Farroupilha ainda não fez um ano, eu cheguei em fevereiro. Então, já conheço boa parte ali do comércio, das nossas indústrias, do conhecimento da cidade e hoje, pela escolha desse tema, eu acho que vai ser muito interessante porque a gente tem muita tecnologia, os bancos hoje em dia, para auxiliar as empresas nas suas demandas na área financeira. Então, acho que hoje vai ser bem legal para a gente poder apresentar esses produtos, essas ferramentas e também para tirar algumas dúvidas caso alguém tenha alguma dificuldade ou alguma necessidade nesse sentido. Muito obrigado. Agora, então, eu vou passar a palavra para a Adriana, para a sua apresentação. Então, eu sou a Adriana, eu sou gerente financeira do Grupo Migra, eu atuo aqui na Migra já faz oito anos e especificamente só no financeiro, tá? Ambas têm muito conhecimento na área e nessa questão das soluções digitais, hoje com essa pandemia já havia antes uma demanda muito grande digital e agora com a pandemia isso se acentuou. Eu vou passar, então, a palavra para a Janine, para começarem o debate. Isso, acho que para a gente começar de uma forma mais didática, digamos assim, eu queria saber da Adri qual que é a rotina dela no departamento financeiro, como que ela inicia o trabalho dela e esses passos que ela toma durante o dia. Conforme ela for aí nos contando, a gente vai entrando em algumas ferramentas, algumas facilidades. Adri, qual que é aí a tua rotina, teu dia a dia? Então, vamos lá. Do financeiro, eu faço do contas a receber ao contas a pagar, desde o controle de viagens, todo o controle financeiro, né? Desde o planejamento, todo o controle mesmo da empresa. De manhã, quando eu chego na empresa, a primeira coisa que eu faço, então, é o contas a receber. Para fazer o contas a receber, a gente imite todos os dias o relatório de retorno, de cobrança do banco. Esse retorno, ele não é automático para nós, nosso sistema, tá? Infelizmente, ainda a gente faz ele manual para o sistema, a baixa. E imprimo também de manhã todos os extratos do dia e do dia anterior. Isso por quê? Porque a gente faz a conferência se teve algum depósito, né? Que todos os depósitos são feitos às baixas manuais. O sistema não faz a integração site do Internet Bank versus sistemas. Ele não puxa a informação. Então, toda a informação é feita manual. Todas as baixas no meu sistema próprio é feito manual. Tá. Adri, então, tu pode explicar só um pouquinho para quem não trabalha com... Como que funciona isso de sistema próprio? Explicar, assim, como que seria, né? Sem ser o sistema e como que é com o sistema. Ok. Então, com o sistema. O nosso sistema hoje, quando a gente emite uma nota de venda, ele já emite o boleto. Se o cliente quer boleto, já sai o boleto junto com a nota e já vai lá para o cliente. Se ele quer depósito, a informação da conta vai nas informações ali embaixo, na observação da nota. Então, o sistema, ele gera o boleto e esse boleto eu tenho que registrar ele em banco. Eu faço a remessa e envio essa remessa ao banco onde faz o registro do boleto, né? Porque senão o cliente não consegue nem pagar se ele não está registrado. Esse processo de geração de arquivo e impressão de boleto é tudo feito no sistema interno. O banco faz o registro lá e me aponta quando o cliente pagou, né? No retorno da cobrança. Certo. Isso facilita no teu dia a dia porque tu faz tudo no ambiente e só coloca a remessa no banco. Correto. Só foi a remessa. O ideal seria o meu sistema mesmo ter a importação do retorno da remessa, né? Sim. Que ele fizesse todo esse retorno, tipo, e colocasse e fizesse a conciliação do banco também, né? Que daí teria automatizado todo esse processo, otimizando o tempo, né? Mas hoje não, hoje a gente faz todo ele manual. Sim. Quais que são os teus tipos de recebimento hoje? Hoje, 90% do recebimento ele é via depósito. Depósito em conta. E 10% é boleto. É bem alto de depósito? De depósito, sim. A maioria dos clientes hoje é via transferência. É flexibilidade, né? Na verdade. Tipo, tem clientes que têm datas específicas, né? Para pagamento. Então, é só nas datas que eles pagam. Por exemplo, os dias específicos ou os dias das semanas. Ou datas específicas, né? Ou uma vez por mês. Depende do cliente, ele tem uma forma de pagamento. Então, a gente se adapta a isso, né? E você só tem um pouco. Tem um contrato com essa data de pagamento? Ou para gerar algum tipo de multa ou não? Não, não tem. Não tem contrato nenhum e é, tipo, só estipulado na negociação e na ordem de compra, né? Que é esse prazo, essa data. E não tem nenhum contrato. E tem, vocês têm algum risco de inadimplência nesse caso? Vocês têm um risco, não. Se vocês tiveram algum histórico de inadimplência, né? Com uma promessa de depósito que não foi feita? Não. Até hoje, não. Não, até hoje, não. Até hoje, não. Então, vocês acabam selecionando aqueles clientes que vocês sabem que o risco é maior. Isso aí. Se não, ele vai para o boleto. Vai para o boleto, correto. O boleto é justamente esses clientes que demonstram mais risco. Ou clientes menores que já não têm a cultura, não têm uma política pré-definida e pagam em datas, todos os dias, por exemplo, fazem pagamentos, tipo, aí é o caso do boleto. E a gente só acorda um prazo de pagamento e gera o boleto automático e, tipo, vai direto com o boleto. Sim. E depois dessa parte do recebimento, qual que é o teu próximo passo? Depois do recebimento, a gente costuma fazer a parte dos pagamentos, né? Que é o fechamento do pagamento. O pagamento também, hoje, para nós, facilita muito porque a gente usa o DDA. Então, ao invés de tu ficar lendo código de barra por código de barra para agendar o pagamento, para fazer o pagamento, a gente só clica lá no DDA, marca a opção, né? E faz o pagamento, liquida ele ali. Também tem muitos pagamentos via TED também hoje, né? Grande parte do pagamento é via TED também. Que esse, então, também é manual. O sistema não gera um arquivo de pagamentos para enviar ao banco. Sim. E a gente faz ele manual no internet bem. Vai a gente ter toda a informação, desde o banco, desde a urgência, conta, todas as informações para gerar a transferência. Sim. Sobre o DDA, então, pode ser que tenha algum empresário, né? Um microempresário que não conheça esse serviço. Vou tentar ser breve na explicação. DDA, débito direto autorizado. Como que ele funciona? Você entra na sua conta, no seu internet banking, né? E faz a adesão como pagador eletrônico dentro de alguma aba, provavelmente, que vai estar escrito DDA. Você faz a aceitação desse serviço. O que é esse serviço? Qualquer título que for registrado no CNPJ da sua empresa, ele vai aparecer neste DDA, tá? Dentro deste local, dentro do teu internet banking, onde tu vai poder consultar quais títulos que estão a pagar para você fazer algum agendamento, ou se já foi pago ou não. Então, ele, essa ferramenta, ela é muito útil para as empresas, porque você não, como a Adri falou, não precisa ficar digitando o código de barra, e tu consegue prever os teus pagamentos e já se organizar, porque ali tu tem toda a relação dos títulos gerados contra o teu CNPJ, ou até mesmo o CPF, tá? Título de conhecimento, o DDA também pode ser habilitado para o CPF, para as pessoas físicas. Muita gente tem medo de usar o DDA, porque acha que está autorizando ele a debitar na conta, mas não é isso, tá? O DDA, ele não debita na conta se você não autorizar aquele título que está aparecendo lá. Então, na verdade, ele é uma forma mais segura de tu só pagar títulos verdadeiros, porque vai aparecer o nome de quem emitiu esse título, então não tem problema de ser um título fraudado, né? De você receber, por exemplo, por e-mail um título com um nome que é de um fornecedor teu, mas quando tu for pagar, o título está no nome de outra pessoa. Então, com o DDA isso não acontece, porque vai aparecer lá o nome de quem realmente registrou o título. É claro que, quando aparecer no DDA, você precisa confirmar, né? Se o valor está certo, a data de vencimento contratada, o beneficiário do título, então esses dados normais, né? Tem que verificar. Mas ele é um facilitador e não tem custo adesão ao DDA, tá? Então, você pode aderir em qualquer banco, inclusive em mais de um. Então, se você trabalha com mais de uma conta corrente, você pode aderir ao DDA nos dois bancos e escolher em qual banco você vai agendar aquele título para pagar. Ah, é isso aí. Além do DDA, né, que a gente utiliza todo dia, a gente tem também o facilitador do débito em conta, né? Que a gente programa todas as contas, tipo de água, luz, telefone, seguros, no débito automático. E esse também, tipo, nas contas básicas, o que acontece de não chegar à conta, a gente deixa o tempo no débito automático. Claro que a gente confere no dia ou no dia antes se aquele valor está correto, né? Do débito, da fatura. Mas ele é um facilitador também. O débito automático é muito bom e não te deixa pagar juros, né? Porque se não chegar à conta, você acaba pagando juros, né? Só lembrando, tem que cuidar se tem saldo no dia do débito, tá? Não é porque está autorizado um pagamento que ele vai ser efetivado, precisa ter saldo na conta. É, isso é isso. Eu vou fazer um... Vou me intrometer na conversa de vocês e vou destacar ali o serviço do DDA que foi mencionado, porque isso também vale uma dica para as pessoas, né? Porque tendo esse cadastro, realmente foi comentado dos boletos falsos e tem muito golpe no mercado, que as pessoas acabam caindo ou entrando em sites que não são confiáveis, emitindo um boleto, achando que está comprando em determinada loja e não está, está indo para outro lugar o dinheiro ou então recebendo boleto adulterado porque entre uma ponta e outra dos e-mails acabam fazendo esse tipo de adulteração ou mesmo, né, naquelas situações em que são emitidos títulos frios. Havia uma prática, né, ainda existe algumas pessoas que de forma maliciosa emitem títulos e acabam descontando as carteiras dos bancos e a pessoa só ficava sabendo quando não tinha essa cobertura e o título ia à protesta. Então, o serviço do DDA, ele é muito importante para saber o que está sendo cobrado e para saber se tem a procedência e até para agir antes de ser lesado. Sim. E eu queria mandar um abraço para o Silvio Butelli e para a Graziane Pessim que estão nos acompanhando nesta live, nesta noite. Bem colocado, é isso aí. O DDA, ele permite que a gente visualize lá no Internet Bank até quando tiver registro registrado, né, por um período longo. Então, a gente, assim, consegue ter uma previsão de fluxo por aí. Se tu não tem um sistema que te dê um fluxo ou tu não faz um controle de uma planilha, pelo DDA tu tem uma noção de valores registrados a pagar, né. Então, dá para ter uma noção, sim. Sim. Outra coisa que eu achei importante, Adri, que tu falou é a questão do extrato, né. Que você tira ele, na verdade, dois de cada dia, né. Isso, eu tiro ele sempre do dia e do dia anterior, junto, né, no período ali. Para a conferência mesmo, do que aconteceu. Porque, tipo, tu conferiu tudo, mas o banco continua movimentando, né. Então, vai que teve alguma coisa divergente do que você verificou antes. Então, eu tiro do dia anterior, você não entrou nenhum crédito, não teve nenhum débito a mais. E confira todas as suas informações. E do dia também. Sim, tem alguns movimentos que é só depois das 10 que aparecem na conta. Então, é bom sempre no dia posterior estar fazendo uma conferência, né. Correto, Bão. Sempre quando está conferindo, né. Porque sempre tem lançamentos mesmo que acontecem. Sim. Dos teus pagamentos, então, quais mais que tu tem? Tem mais algum? Sim, a gente usa também o cheque, né. O cheque, ele é pouco usado para nós. Ele é usado em casos específicos. Exclusivo para funcionários que não possuem conta em banco, tá. Porque também a gente faz a folha hoje, de forma manual, no Internet Bank, tá. De 90% dos funcionários. Mas tem uns que não tem conta, que não conseguem abrir a conta por algum motivo, né, pessoal. Tipo, às vezes, porque está com o nome trancado lá no banco, e como não querem pagar alguma tarifa também, às vezes acabam não abrindo a conta, né. Tá. A conta salário. Sim. Sobre a conta salário, eu acho que, então, eu vou esclarecer alguns pontos, tá. Que a gente vê que existe, assim, um certo de um receio, tá. A conta salário, ela é obrigatória, por lei, ser aberta, tá. Então, se uma empresa tem um convênio com algum banco para pagamento de salário, esse banco, ele não pode negar de abrir a conta salário para algum funcionário, tá. Porque esse é o único meio que ele vai receber. Porque é o convênio que a empresa fez, né. É o serviço que ela contratou. O que que existe diferença? A conta corrente, ela é uma coisa. A conta salário, ela é outra. É como se fosse gavetas diferentes. Você pode ter o mesmo número de conta, tá. Mas ele vai estar separado. Inclusive, por exemplo, a poupança. Ela é separada da conta corrente. Então, o funcionário, ele pode abrir essa conta, sim, mesmo no banco em que ele tem dívidas, tá. Qual que é a orientação de um banco para esse tipo de caso? É tentar negociar com o funcionário, né. Se ele tem alguma forma que ele possa pagar a dívida ou não. Mas o funcionário, no caso, o funcionário da empresa, ele não tem a obrigatoriedade de quitar a dívida dele. Ele vai continuar com a dívida, vai continuar inadimplente, ser asa, né, com as restrições normais. Porém, o salário dele, ele vai receber na conta salário, tá. Então, nesses casos, Adri, que tu tá pagando com cheque, porque ele não pode abrir a conta, ele pode, sim, tá. Procura, então, a tua agência, que, no caso, sou eu, tá, que não tem problema. A gente abre a conta, sim, e pode, pode ficar tranquila, tá. Que se não for da vontade do funcionário, não vai ser descontado do salário dele. Ok. Existem também alguns recebimentos que a gente recebe em cheque, né, porque como a Migra faz containers, caixas, implementos, a gente acaba vendendo pra produtor rural, construção civil, então, alguns recebimentos, bem esporádicos, a gente recebe em cheque também, né. E esses também, tipo, a gente recebe ele, põe lá, vai no banco, deposita ele, demora 24 horas, 48 horas, depende de onde vem o cheque, pra acreditar o valor, né. Então, esse também é importante, né, a gente tá controlando ele, porque às vezes tu recebe um máximo de 10 cheques lá, com valor de 10 mil reais, por exemplo. Tem um cheque lá no meio que volta, tem que estar atento aos depósitos, né, de cheque, pra ver se não voltou o cheque, né. Sim, cheque tem que ter um controle bem grande. Isso. Nessa questão do cheque, fazer uma pergunta pra vocês, vocês costumam depositar no caixa eletrônico ou usam aquele depósito que é feito com fotografia? A gente deposita no caixa eletrônico ainda. Mas tem essa opção, né, Janine? Isso. Eu não sei se todos os bancos já têm essa funcionalidade, né, quais que têm. Aí, se você tiver interesse, procure com o seu gerente, se tem essa disponibilidade. No Banco do Brasil, a gente tem disponível, através do aplicativo do banco, cheques até 10 mil reais. Então, a empresa pode tirar a foto, vai tirar a foto frente e verso, vai nominar o cheque, né, vai tirar a foto frente e verso e vai fazer um depósito desse cheque. Se o cheque compensar, a empresa fica com a guarda dessa folha de cheque por 90 dias, depois ela pode descartar. Se voltar o cheque, aí sim precisa levar até a agência para o caixa carimbar e você poder levar, fazer o procedimento, né, de retirada de restrição, depois quando a pessoa vir a retirar o cheque para acertar o pagamento, né. Mas, assim, é uma facilidade para, o aplicativo é uma facilidade para não precisar ir na agência todo dia para depositar, né. Tá. Quando a gente faz, eu vou fazer uma pergunta, quando a gente faz esse depósito por aplicativo, não tem o risco de esse cheque debitar duas vezes da conta, né. Não, não tem, porque cada cheque ele tem uma numeração. Então, a partir do momento que ele foi compensado, ele não, ele não tem como compensar duas vezes, tá. E, digamos que, é como se, por exemplo, digamos que tenha também um erro de digitação no cheque, tudo isso ele passa por uma conferência, tá, no setor de compensação. Então, ele, se houver também algum erro de dígito, algum lugar foi depositado porque não estava legível, isso tudo pode, independente se for no aplicativo ou no caixa, tá, isso tudo, o banco estorna se houver algum erro, ou se houver algum erro para mais ou para menos, isso tudo é acertado daí com o cliente, né, verificando todas as situações. Mas em questão de compensar duas vezes, não, isso não tem como. não tem, ok. A gente tem uma citação também, voltando agora para o recebimento, né, que a gente tem, como a gente vende as caixas, tem valor agregado, e como elas são credenciadas no cartão BNDES e FINAMI, então a gente também tem algumas vendas por financiamentos, né, através do cartão BNDES, que é uma forma, né, também de recebimento e de pagamento. A gente tem também o FINAMI, que é a forma de financiamento, né, que o cliente pode usar, que a gente usa também. Daí, como funciona para o FINAMI? O cliente escolhe a opção que ele vai pagar, né, quanto prazo o banco disponibiliza, o valor que o banco disponibiliza, e a gente recebe ele lá em dias depois da aprovação do banco da nota fiscal, né. Da mesma forma, o cartão BNDES, o cartão BNDES, o cliente escolhe em quantas vezes ele quer pagar, e lá em 30 dias a gente recebe o valor com o percentual do cartão, né, a menor, mas em 30 dias está na conta o depósito do cartão, né. Sim. Essas também são ferramentas, Diana e Janine, que facilitam bastante, né, pra venda e pra controle da empresa no financeiro, né. Sim, facilitam o crédito pro teu cliente, né. Isso aí. É uma forma de alavancar as tuas vendas, né. Isso aí. Fica um prazo bom pra ele e tu recebe praticamente à vista, né. Isso. Tem um percentual, né, que, tipo, depende do financiamento o cliente paga e o resto é financiável, né. Então, pra nós também, do financeiro, é muito bom de controlar, porque o crédito entra total ali no dia, tipo, dias depois da operação e é fácil de controlar também, né. Sim. Outras operações que a gente tem aqui é a compra por link. A gente opera bastante por compra por link. Que é pelo cartão de crédito. Vocês como comprador, isso? A gente como comprador e não como vendedor, como comprador. A gente compra a matéria-prima por link. Tá. O link, só pra eu explicar o que que é, uma empresa tem tem a maquininha de cartão, né, normal, que todo mundo conhece. Então, tem empresas que possuem o link que é pra vendas online de e-commerce. Então, por exemplo, a Adri tá comprando de um fornecedor que não é de farroupilha. Ao invés de, como ela não tem como ir até a maquininha pra passar o cartão, esse fornecedor envia pra ela um link com os dados da compra e ela vai receber por e-mail ou WhatsApp, né, digita, então, os dados do cartão, a forma de pagamento, né, que já foi negociada e faz essa compra por link, tá? Então, o link, quando a Adri fala, é isso, é a compra com o cartão de crédito, só que através de, de, da venda online. É isso aí. E pra nós, tipo, a compra por link, por cartão, né, a gente tem um diferencial, diferencial que lhe permite parcelar em várias vezes com o mesmo valor que se fossem 30 dias, tipo, parcelar em 6 vezes como se fossem 30 dias com o mesmo valor. Além de ter o prazo, né, a gente tem como o de pontos, né, que a gente usa do cartão. Com os pontos do cartão, a gente pode usar ele pra comprar mil, tipo, passagens aéreas, né, as milhas, ou a gente pode comprar brindes também, algum utensílio pra empresa. Então, usando o cartão também, a gente faz pontos, ganha no prazo e faz pontos ainda, que pode trocar por algum benefício, né, interno. Sim. E outro benefício do cartão é o teu, que tu consegue fazer com que a tua, como a tua fatura é num dia só, tu consegue também organizar o teu fluxo pra aquela data, né, de vencimento. Correto. E pra nós, a gente deixa o cartão também, esse também é uma opção de débito automático, né, a gente faz a conferência dos valores, das parcelas que tem ali parceladas, tá ok, ele fica no débito também, tipo, então ele é, ele é prático, né. Sim. Os pontos que tu usa, então tu usa mais pra, pra alguma coisa do dia a dia, brindes pros seus funcionários, esse tipo de... Isso aí. que é, tipo, como ele permite a troca, a gente usa ele pra brindes. Sim. É, o cartão de crédito, tu pode, inclusive, ter mais de um com outras datas de vencimento, tá? Então, cada plástico que tu tem, tu pode fazer essa alteração de data. Então, pra quem quer concentrar, eu quero concentrar as minhas compras no dia 10 e outras compras no dia 25. tá? O dia 20, pra poder conciliar com o seu fluxo de recebimentos, né. Então, o cliente pode fazer isso também, tá? Ter dois plásticos pra... pra fazer essa distribuição aí dos pagamentos. Também é uma forma de tu ter 40 dias pra pagar, né. Que a fatura fecha sempre 10 dias antes da data de vencimento. no cartão corporativo, o plano de pontuação é o mesmo que se fosse uma pessoa física? Sim. Existe uma diferença de bandeiras, tá? Tem bandeiras que dão mais pontos que outras, mas o normal é um ponto por dólar, um ponto dois, um ponto três por dólar gasto. E também existem os cartões, né, pra quem... Porque esses cartões que dão pontos normalmente eles têm anuidade, tá? Existe desconto de anuidade dependendo do gasto que a empresa faz no cartão, então, existe essas essas isenções, né. Mas pra quem é microempreendedor ou pequeno, tô falando do Banco do Brasil, tá? Não sei como que é nos outros, mas ali no Banco do Brasil, no caso, a gente daí tem aquele cartão que a pessoa gasta 100 reais no crédito por mês e aí ela não paga anuidade, tá? Então, isenta anuidade gastando 100 reais. Hoje, 100 reais, tu vai no posto, já foi, né? Então, é um cartão barato, só que ele é pra clientes com faturamento até um milhão. Então, existe uma restrição, né, pra ter acesso a esse cartão, mas ele é legal, assim, pra quem não quer pagar nada, porém, ele não gera pontos. Então, pra ter a geração de pontos, tem que ter o cartão que existe a possibilidade de pagar anuidade. Ah, só queria mostrar... Esse trabalho que as entidades têm feito no comitê financeiro é muito importante, porque são rotinas do dia a dia e tem muitas dúvidas, né, que muitas vezes as empresas, elas não têm com quem resolver. então, aqui tendo a situação prática da Adriana e até vou pedir que ela fale um pouco também do grupo Migra, né, explicar o que é, como funciona, porque nada melhor do que o dia a dia de uma atividade pro outro aprender com ela também. É isso aí. Então, vou falar da Migra. A Migra é uma empresa de movimentação de cargas, está especializada em fabricação de caixas e contânios. A gente atua nas áreas de agricultura, pecuária, construção civil, indústria. É aquelas caçambas de tele-entulho, vamos dizer. Tem caçamba rolon-rolof também pra caminhão, tá, que facilita a movimentação das cargas, né. A gente compra matéria-prima, então, em geral, né, pra fabricação das caixas, como chapas, tintas, arame mig, todos os insumos a gente compra e tem todo o processo produtivo, que tem máquinas, né, máquinas de solda, dobradeira, ilhotina, tem a pintura, então, é uma indústria mesmo, né, compra toda matéria-prima, toda a gestão de matéria-prima dos fornecedores, por exemplo, maior nos fornecedores, a gente fala tecnologia, essas vendas por link, por exemplo, fornecem pra nós a opção de comprar por link, fornecem a opção tipo de boleto, tu não vai comprar hoje no fornecedor e pagar com um cheque os nossos fornecedores, por exemplo. Esses meios, eles usam, tipo, os meios mais antigos, o pessoal de mais idade usava, tipo, dinheiro e cheque já estão saindo do mercado, pra nós a gente quase não atua com eles, recebe alguma coisa de clientes, tipo, um produtor rural que recebeu lá na safra dele um cheque, que o cara comprou a safra e pagou em cheque, então a gente acaba recebendo produtor rural tipo, esses cheques como recebimento, né, mas na forma de pagamento pros nossos fornecedores a tecnologia é maior, né, tipo, desde que tu pode comprar no cartão ou com boleto ou com débito, agora vem o Pix também, né, então, tipo, não se usa mais dinheiro, não vai lá no cliente, no fornecedor e paga ele em dinheiro e não paga ele em cheque, paga tudo online, né, do cliente da mesma forma, tem produtor rural que tem grandes fazendas que trabalham com financiamento, então, também é tudo online, dificilmente a gente recebe cheques, cheques é mesmo do pessoal que é mais aquele pequeno agricultor, alguma empresa que recebeu de algum cliente que quer repassar porque não sabe o que fazer com o cheque, então, o cheque é pouco usado e o dinheiro também, é tudo online, hoje, tudo é feito no internet bem, desculpa, não discutei, que é mais seguro hoje, essas transações online, então, até algo que eu esqueci de falar ali na parte de pagamento de salário, se hoje você tem a sua empresa com cinco, seis funcionários, vale a pena abrir a conta salário para eles porque, assim, hoje a gente sabe que a segurança é em primeiro lugar e tu ter esse dinheiro dentro da tua empresa, dentro da tua loja para pagar o teu funcionário é complicado, né, então, faz uma conta para eles e paga através de uma conta que além dessa segurança que tu vai ter para a tua empresa é segurança para o teu funcionário, tá, é uma oportunidade também do teu funcionário ele ser bancarizado, tá, ele vai ter ali a conta salário gratuita para ele, mas, de repente, ele começa a usar um cartão de débito, né, começa a perder o medo do banco e começa a usar esses serviços, então, hoje a gente não pode mais ter medo do mundo digital, porque o digital veio para ficar, então, o quanto antes a gente entra, conhece, busca conhecimento, é melhor, porque tu vai estar na frente, tu vai ter mais segurança e mais comodidade também para a tua empresa e nas transações. É, isso aí, garantia, né, e rapidez no fluxo também, né, porque, tipo, se tivesse que receber em cheque, tu tem que esperar o tempo de compensação do cheque, e o TED é imediato, né, demora minutos ali e já está na conta, né. Sim, e com o Pix vai demorar 10 segundos, né. É, a propaganda é essa, que o Pix vai reduzir os custos e agilizar, né. Isso aí, vai dar certo. vai dar certo. É, para mais da migra, então, a gente também tem o cadastro dos financiamentos, tipo, Finame, né, que a gente tem o código Finame dos produtos, a gente é cadastrado no cartão BNDES, que isso também facilita lá para o cliente, como é valor agregado, quero comprar, sei lá, 10 caçambas, aí eu gostaria de financiar, não tenho todo esse giro, também pode financiar, né, a gente, ele debita da conta dele lá automático, o valor do, do financiamento, e para nós, acredita em, em dias, né, depois do processo liberado. Sim. Outra coisa que a gente usa bastante é o débito para via fácil, que também é uma coisa fácil, né, a gente adere o via fácil lá e usa no, no débito em conta, né, a fatura do débito, isso também, é uma coisa tipo que o pessoal, ah, paga em dinheiro, tem que ter dinheiro na hora para pagar lá no, no ponto de pedágio, né, a opção do débito é você que escolhe, mas ele é uma conta que tu vai ter, tu tem uma vez o cadastro feito, é uma conta que tu tem mensalmente, né, então todo mês tu sabe que tu vai ter aquela conta e tu não precisa agendar ela, automaticamente ela vai, você vai fazer a conferência do valor, se está ok, e ela vai debitar da tua conta, né. É, hoje se tu pensar em alguma coisa que te dá trabalho, com certeza já existe uma solução para isso, tá? É, a gente às vezes tem medo, né, que, por exemplo, ah, sei lá, vão hackear meu computador, vão entrar e vão fazer alguma coisa, nós aqui na empresa a gente tem até um receio, a gente tem assinatura múltipla, né, para os pagamentos, tipo, alguém faz e alguém libera, sempre, desse, a gente tem receio sim, mesmo tendo toda a segurança, a gente tem um receio, então a gente tem essa ferramenta de ter assinaturas múltiplas, nunca vai ser um pagamento sozinho, vai ter alguém que fez, alguém que conferiu e liberou esse pagamento. Sim. Então também dificulta, né, que se tiver algum, alguma invasão de hacker, vai dificultar para fazer alguma operação, né, a tua conta, né. Sim. Nesse sentido aí, vamos interromper um pouquinho agora na conversa de vocês, mas é muito bom que se tenha cautelas de segurança, porque, como eu havia falado inicialmente, do que tem de golpe acontecendo, das mais diversas formas, é algo impressionante. E muitas vezes a pessoa que está trabalhando no financeiro, daqui a pouco ela, ou que tem acesso a formas de pagamento pela empresa, ou de acesso a dinheiro do caixa, acaba transferindo recursos para golpistas. Isso aí está acontecendo muito frequentemente. E ter essas etapas de verificação, né, de alguém fazer, alguém liberar, dependendo da situação, pode ser uma alternativa realmente segura. Sim. E os bancos, eles colocaram muito, muito dinheiro em melhorias de segurança, né, para evitar o máximo possível esse tipo de fraude. Então, tu tem que cadastrar o computador, tu tem que ter duas senhas, né, hoje, hoje tem várias etapas que até muita gente briga assim, né, ai, por que que eu tenho que ter tanta senha? Mas é justamente para a proteção, né, a gente sabe que dá trabalho, tem que cadastrar as coisas e tal, mas é a proteção, né, depois que o dinheiro sumiu lá da conta e não adianta chorar, né, então tem que ter atenção e outra coisa muito importante ter um antivírus bom no computador, então assim, paga ali os 60 reais da anuidade do antivírus porque é melhor tu ter um antivírus bom do que ter um gratuito que não vai dar conta, tá, então busque essas ferramentas, né, e cuide sempre as páginas que entram, né, e aquele restante de informações que a gente já sabe, né, não passar senha, não passar dados pelo telefone, se tiver alguma dúvida, liga para o gerente para confirmar se quem ligou realmente era do banco, então tem que cuidar. Aquele golpe do WhatsApp lá ainda tem muita gente caindo, né, daquele do WhatsApp clonado que pede para depositar na conta, então tem que cuidar. É, esses fraudes acontecem muito mesmo, a gente aqui na empresa tem ligação, tipo, semanalmente, de pessoas tentando convencer a gente a atualizar o gerenciador, por exemplo, atualizar o site da internet, trocar a senha porque deu problema, então toda semana tem alguém insistindo no telefone, pedindo para te atualizar alguma coisa, um módulo de segurança, dando uma página para te digitar lá e entrar, dando o caminho, né, para te ser fraudado já, então isso tem que ter muito cuidado mesmo. a tecnologia é boa, facilita muito, mas tem que ter esse cuidado, que o banco não vai ligar para te dizendo, ah, do nada, trancou teu módulo de segurança, não, ele não vai fazer isso. Se trancar teu módulo de segurança, na hora que tu for tentar acessar, já vai dar um erro. Módulo de segurança é com problema, atualize, aí tu vai ter que fazer os passo a passo, né, mas o banco não vai te informar disso. Se tua senha travou também, o banco não vai informar que tua senha travou, tu vai ver na hora de acessar o banco que deu problema, minha senha que não liberou. Sim, e sempre assim, quem tem que te passar os dados é quem está ligando, tá? Então, por exemplo, existem casos de transações suspeitas que o banco vai identificar, ó, a Adriana está fazendo uma TED de 100 mil reais, ela nunca transferiu para esse lugar. O banco vai bloquear essa transferência e vai ligar para a Adriana para perguntar, é verdade ou não é? Só que a Adriana não vai falar nada, ah, meu número da conta, minha senha, o funcionário do banco é que vai falar, olha, foi o usuário da chave tal que fez a transferência para a conta tal, no valor tal, confirma, é verdadeira? A Adriana vai falar sim ou não, ponto final, tá? Então, o banco não vai lhe pedir os dados, é ele que tem que te passar, se ele é o banco, ele tem que saber para quem que ele está ligando. Conhecimento de vocês duas é muito bom, né? e teve uma participação do público também que nos acompanhou aqui na live do Comitê Financeiro que é promovida pela Comitê do Comércio e Serviço de Farroupilha, pelo CIN de Lojas, pela CDL, pela Secretaria Municipal de Finanças, pela CIC Serra, e esse tema de soluções digitais financeiras, ele é muito, muito interessante e a gente vê que cada vez mais o digital está presente na vida das pessoas e o dia a dia que foi trazido aqui tanto por parte da Janine na questão bancária quanto por parte da Adriana na questão do trabalho na Migra, eu acredito que tenha enriquecido isso de forma muito positiva para quem está nos acompanhando pelo Facebook. Quero agradecer, então, o convite, fiquei muito feliz com o convite e o assunto de mundo digital é algo que eu gosto bastante, então, acho que essa questão da prática do dia a dia é muito importante para as empresas e se algo não ficou claro ou surgiu alguma dúvida depois e quiserem entrar em contato comigo também ou pelo Facebook, aqui pelos comentários, eu vou estar acompanhando para tirar alguma dúvida também. e estou à disposição de clientes ou não clientes, podem ficar à vontade. Eu também agradeço a oportunidade de participar pela live, fica difícil a gente falar o dia a dia o que a gente usa, mas a tecnologia para o financeiro é sempre bom, a gente não tem que ter medo de usar isso, tem que ter consciência do que a gente está fazendo no dia a dia, não é muito, não é porque você não está enxergando dinheiro na mão que é muito fácil, tem que ter consciência da operação, mas facilita muito a vida. Foi um prazer participar com vocês. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!